E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês reagindo a mais uma animação do Gacha Muito obrigada mais uma vez a toda a fé de vocês E vou pedir que você continue deixando seu like no barulho, porque é super importante Pra eu saber que vocês querem que eu continue com o conteúdo de Gacha aqui no canal E ah, se você não é inscrito, eu te convido agora a se inscrever Clicando no botãozinho vermelho embaixo e marcando o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Provavelmente vocês podem estar achando a imagem aí desse vídeo um pouco diferente Mas é porque eu fiz vontade de mexer na minha webcam e eu acho que eu desregularizei ela Essa palavra existe? Desregulei ela? Não sei, eu tô sentindo que eu tô estourada e eu tô azul Mas vai assim mesmo, galera Bom, hoje eu vou reagir a uma história que vocês estão me pedindo bastante Que é amor entre irmãos, isso mesmo E eu tô aqui já com dois episódios de uma vez pra reagir com vocês Então vem comigo, vamos conhecer essa história juntos Eu vou contar até três e vamos começar Um, dois, três e começou Opa, o irmão tá dormindo Que bonitinha com o uniforme da escola Parece um ursinho Cansei também Será que eles são irmãos mesmo? Ou tipo, é igual aquela outra história lá que um vai fazer intercâmbio Não sei, galera, vamos ver Vamos ver Bom, vestiu o uniforme Agora vamos Você enrola demais Meninas O irmão tava me irritando Eu contra a roupa Depois da aula, te espero lá Você vai, né? Claro que sim O irmão dela tá morrendo de ciúmes Meu Deus Vamos pra casa Mas o que, mano? Meu Deus Calma, viu? Calma, meu Deus Na casa deles Vocês estão bem? Estamos ótimos Nossa, mano O menino tá todo machucado Mano, vem cá O que você quer? Dá pra eu parar de ser um pouquinho frio? O que tu quer? Fica parado Aê Ele tá meio perto Pronto Agora você pode me ajudar em uma coisinha O que? Eu vou te mostrar duas opções de roupas E você fala qual achou o melhor para um jantar Ih Fica aí Essa é a primeira opção Você gostou? Vem cá Olha, soltou o cabelo dela Vou por a outra roupa Essa é a segunda Toc, toc Ele chegou Ele quem? Filha, seu namorado tá aqui Mãe Ai, volta às quatro Você deixou ela sair com esse boost Eu vou matar ele Você tem tantos ciúmes da sua irmã? Claro que não Agora eu saquei Então tu gosta da sua irmã Mãe Estou saindo pra tomar sorvete Eita Comeu tudo Ainda derramou o outro Ih Te vejo na segunda Te vejo na segunda Você gosta dela, né? Você disse que não Então eu vou preparar o casamento dela e daquele garoto Nem brinca Você tá com ciúmes dela Não Então você gosta dela Ah, eu gosto dela Mas é impossível nós ficarmos juntos Eu não tô falando isso É que Ela nunca vai gostar de mim Esperança é a última que morre, meu filho? Valeu, mãe Mas Como assim? Eles são irmãos, gente Bom dia Bom dia Tá pra ir em uma festa? Topo Vou festa na praia Tia, me ajuda a nadar? Eu vou já me arrumar Uma hora e meia depois Vamos logo Mas a mamãe me deu a pior roupa possível Cadê você, maninho? Eu vou te achar Não me importa Só vamos Eu avisei A mãe não tem uma roupa de que seja bonita Vamos logo Tá claro Foi, Lian Foi baixinha Tava tudo indo bem Até que Lian Teve a brilhante ideia De Espero que algum dia Você me desculpe Que droga, mano Por que eu tinha que me apaixonar Bem por Ela nem é minha irmã Então por que tinha que ser ela? Ei Sei que você não me conhece Mas você pode me dizer Como ela não é a sua irmã? Ela é adotada Ah Ela é adotada Já que ela deu um fora nele Pra mim você tem chance A outra já aproveitou pra Oh Finalmente Ah, tá Beleza Eles não são irmãos de sangue Ela foi adotada E ele gosta dela Então não me importa Jota Tá tudo bem, filha? Não Não tá nada bem Você não tem que ficar me esperando acordada Desculpa, ok? Me desculpa, você ser irmã Você não é Nunca foi minha irmã de verdade Tadinha Que bom saber disso Calma, eu não queria falar isso O que foi? Nada Vamos Ana Ana? Depois que eles chegaram Na escola Ei Ei Não tem que falar comigo Se não quiser Eu te amo Desculpa, eu vou falar aquilo Depois que ele te beijou Meu sim Aumentou no máximo Então me desculpa Desculpado Também te amo Maninho Continua Agora já vamos Para o próximo Pelo visto Você me ama De outro jeito Agora para de sumir E me ajuda A achar uns boy Crianças Crianças A prima de vocês Vai fazer 18 anos E ela quer fazer uma festa Mas ela quer uma festa fantasia Ela convidou vocês A festa é no sábado Conto com vocês Já vou dormir Sabe? Porque seu irmão Não gosta muito de mim Ele não gosta Ele é assim mesmo E a sobre a festa Ah é mesmo Se você quiser Eu te faço companhia Claro que eu quero Então amanhã Depois da aula A gente vai ver o vestido Eu vou dormir Eita Sai logo daqui Meu Deus do céu Joga Eu colei Na escola Miga Você nem acredita Não ia acontecer Depois que você foi embora Eu estava indo para o quarto Quando eu vi Eu o que? Meu irmão só de cueca Seu irmão? É Desculpa Mas não vai dar Para ir ver os vestidos Soprou para mim Como eu estou? Linda Como eu estou? Iiii Se passou dois dias Finalmente chegou A festa fantasia Vamos Meu Deus Lidia Vem dançar comigo Mano Eu tenho com certeza Que a sua amiguinha Gosta de mim E te odeia Porque Ela até pode gostar De você Mas por que Ela iria me odiar? Ela te odeia Porque ela tem ciúmes De nós Ela sabe Que não somos irmãos De verdade E acha que está Rolando algo E provavelmente Está te usando Para ficar mais próxima De mim Deixa eu ver Se eu entendi Se você se safa Nessa história E eu me ferro Ah tá Tudo bem Mais ou menos isso É sério Agora Bora dançar? Bora Ixi Maria Mano Que é isso Wata Mano Wai Wai Que? Mãe Posso falar com você? Tomar um banho Eita Tomar um banho De banheira Eita Ela vai tomar Bande Ah tá Precisa Ela vai tomar Bande de roupa Velho A gíria do meu cabelo Já está saindo Fala para a mamãe Me levar no cabeleireiro Eita Agora Ela botou um capu Nossa Essa bagunça O cabelo todo Aí arrumou Mas o problema É que eu gosto dela Eu gosto de alguém Ela me falou Mas isso é realmente Possível né Depende dela Não vou ficar Ouvindo isso Você acha possível Ela sentir o mesmo? Claro filho Que bom Que você acha isso Adiota Adiota Ela está entrando Em conflito Com ela mesmo Continua Vixe Será O que Que vai Acontecer Pessoal Bom Seguinte Se vocês quiserem Que eu continue Com essa história Me traga um like Que é muito importante Para eu saber O que vocês querem Que eu continue E também Comenta aí embaixo O que você achou Dessa história A princípio Eu achei bem Meio que bizarro Mas depois eu entendi Que eles não eram Irmãos de sangue Porque é inviável Isso acontecer Eles são irmãos adotados Que praticamente Deve ter sido criados Depois já de grandes Então Vamos ver o que acontece Nos próximos episódios Se vocês toparem Reagir comigo Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL